Tenho vínculo afetivo, frequentei muito durante um período da minha vida, é o local mais lógico para estabelecer a domicilidade. E aqui o senhor vota onde? Qual que é o seu local de votação, por curiosidade? Ah, é um colégio. Sabe o bairro, assim, só para a gente saber qual é o colégio? Ah, agora é... Fugiu a cabeça, né? Mas aí se eleito governador...